O coração, hoje é dia, amei, vete, acelera, amei, o coração Tira o pé do chão E aí? Nesse lance, bom, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou, nessa onda, tô doida, afim de dançar Quero ouvir Todo mundo ligado, noite do bem Nesse lance, bom, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou, nessa onda, tô doida, afim de dançar Solte o som pra animar a noite, DJ Braços do céu, sai desse chão Acelera, amei, vete, 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 acelera Eu tô feliz, eu tô afim, eu tô legal Braços do alto Acelera, ei, passa, hoje é dia, ei Tô chegando Acelera, ei, passa, hoje é dia, ei Acelera, ei, passa, hoje é dia, ei Acelera, ei, passa, hoje é dia, ei Braço no céu, bate na palma Braço no céu, bate na palma Braço no céu, bate na palma Pensa, vem em mente, sangue, opção Eu tô feliz, eu tô afim, eu tô legal Em Minas Gerais, vou ficar até você Sai desse chão Acelera, ei, passa, hoje é dia, ei Acelera, ei, passa, ah Acelera, ei, passa, hoje é dia, ei Acelera, ei, passa, ah Acelera, ei, passa, hoje é dia, ei Acelera, ei, passa, hoje é dia, ei Onde é dia, ei, passa, hoje é dia, ei Acelera, hoje é dia Acelera, o prazer